Meu nome é Marcos Alexandre, tenho 28 anos, sou do Brasil, Rio de Janeiro, Rocinha. Estou aqui na Delfina Foundation, minha primeira residência e minha primeira viagem internacional também. Na real, a minha prática é bem extensa, porque eu não costumo dividir muito quais são as classificações de uma prática artística e o que é a minha vida. Mas ultimamente eu tenho ficado bastante tempo no ateliê pintando e eu acho que a pintura, eu sou muito grato por ter a pintura como uma ferramenta de trabalho. Primeiro que, por ser uma mídia tradicional, as pessoas olham para a pintura com certo tipo de respeito. Então também é uma plataforma onde você pode ter voz. Mas sobretudo, eu costumo dizer que minhas pinturas são orações, então também é um lugar onde eu uso para poder não só me relacionar com essa ideia de divino, que a gente não tem muito uma definição, mas que existe quase que uma busca por essa transcendência. Mas também é um exercício de visão, quase como uma prática profética também. Nesse momento, eu estou apresentando aqui alguns vídeos que contam a história do meu batismo. Eu fui batizado nas águas, dia 21 de julho desse ano, numa encruzilhada. E esse batismo também foi, além de ter sido a primeira cerimônia desse tipo da Igreja do Reino da Arte, a noiva, que é uma igreja que eu faço parte no Rio. Foi também uma cerimônia da minha primeira abertura de uma exposição individual, né? Que também se ela é a transição do artista para um artista profissional. Eu tentei usar um pouco... Eu construí umas pinturas grandes, que eu costumo chamar de pinturas mães. É quase umas pinturas meio taquigráficas, assim, né? Tem um pouco também da minha prática antiga de cartografia, porque eu vou mapeando as situações e vou entendendo o fio que passa por essa vivência que é o Rio de Janeiro, né? Então, para mim ficou muito claro que existe um fio que é um fio religioso, majoritariamente evangélico, que inclui as forças militares, né? Que inclui a festa, que inclui sobretudo a água, essa água do Rio de Janeiro, que é uma água que na praia é uma água que é uma água democrática e que na laje é uma água do lazer e que também nas periferias é uma água do lazer, mas também é a água do batismo. Então, nessas pinturas eu consegui identificar um pouco dessa complexidade que tem o Rio de Janeiro. E aí